Olá, meus amores! Ó, filha, a gente vai fazer um videozinho do seu parabéns. E você tá fazendo três aninhos, né? Sou eu, meu amor! Eu preciso gravar, mamãe! O quê? Eu preciso gravar. Pera aí, ó. Vou pegar uma coisa aqui, ó. Vamos pegar uma coisa aqui. A mamãe vai pegar, tá? Leva lá pra vovó esse. Dá pra vovó? Ó, vovó vai segurar. Leva lá pra vovó se estourar. Não tem mais, filha. Ai, meu Deus. Ô, filha. Leva lá pra vovó. A mãe vai pegar esse. Vai lá. Entrega na mão da vovó. Rápido, filha. Corre! Corre! Tô aqui! Você é jogando o vento, tá? Vai lá. O que? Vai lá. E aí, tchau. O que você está fazendo? Eu estou colocando esses lápis Babá, não sai, mamãe Por quê? Não posso te olhar aprontando? Não Tem que aprontar em silêncio Tá bom Ajuda, mamãe Meu pai Meu pai Arrumou direitinho O que é isso aí que a gente está arrumando? A gente está arrumando A cadeira da piteira cereira A cadeira? A cadeira não está aqui Que cadeira que tu quer? A gente vai comer bolo Vamos comer bolo E o que é isso aqui? A piteira cereira é minha amiga É E por que a gente está fazendo esse negócio de pequena sereia? Porque ela tem uma coisa igual a minha Porque o quê? Ela tem uma coisa igual a minha Ela é minha amiga, babá Ah, tá E de quem que é essa festa? É a minha festa Tua festa de quê? É a minha festa de bolo Festa de bolo? Aham É a minha festa de bolo É a minha festa de bolo É a minha festa de bolo Você quer abrir? Não Quem que é essa daí, filha? É a pequena sereia? Não É, filha? E a gente tá fazendo isso aqui É quebra-cabeça? Vira a página Vira, depois você desmonta Vira a página aqui, ó Olha, tem mais, filha Não Carente E o que é isso aqui, ó É um lápis É Ah, desculpa Tá bom Não vou abrir seu lápis, tá? É, hoje os presentes vieram primeiro, né? Vira É, hoje os presentes vieram primeiro, né? É, hoje os presentes vieram primeiro, né? Cuidado aqui, ó Não bate na sua decoração Presente também Pode abrir É, hoje os presentes vieram primeiro, né? É, hoje os presentes vieram primeiro, né? É da Sofia É Quer abrir a sua escova, é da Ariel? Eu vou pegar na minha bela, mãe Sério, mãe Porque a sua bela vai te ajudar? A sua mamãe não pode ajudar você? Não Só a sua bela Só a sua bela? Só a sua bela? Volte O Volte pegou a bolinha da Sofia Ai, cachorro Ô Volte Vou cuidar da sua vida? Essa bolinha não é do senhor Só se a Sofia quiser dar pra ti Tá Eu já lembro, eu já lembro Tá, a Sofia deu pra ti, tá? Deu Vamos lá resolver Ah, Sofia mudou de ideia Ih, já estragou tudo, vovó Pega, Volte, pega Pega, mal amado Devagarzinho Pode brincar com a bela, ó Olha A bela vai ter que ir lá brincar com vocês Pra ela Será que todo mundo ama você muito, filha? E os B.O.? E os B.O.? E os B.O.? E os B.O. que deu Ai, tá bom, mãe Não dói Tá bom, velha Vai do que tem Ó, bobo Você tem que ir aqui no bairro Com pouco, uma prega Tem uma casa Que legal Que trabalho que o pai possui Pra montar essa casa Sofia, a gata da Sofia Olha a Lolo tá na sacada Que bonita Que massa Que massa, bonita Ui, o que é isso aí? Uma flor Agora ajuda Vira, é o contrário, filha Não, 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 não O que você viu? O que você viu? A música A música A música É? A música É música É da Pia Niperinha Viu? Viu? Viu! Viu? A música É a composição Não, 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 não A música Olha A música Mas não coloca o dedinho ali, tá? Tá Então dá essa música da Pequena Sereia. Ai, a Pequena Sereia. Canta, canta. Quem é esse que tá cantando? É, é ele que tá cantando, né? Não, é que ela não tá cantando. Mãe, eu vou sentar na cadeira e tomar um cafezinho, então. Seu desejo é uma ordem, tá? Pra mim, pra depois você ver o seu vídeo, ó. Acabou, e agora? Vamos ver a música que vai vir aqui. Eu vou ver a mamãe, não. Oi, Sofia. Parte do seu cu. Deixa a mãe ver, peraí. Oi, Sofia. Bota uma foto com o vovô e com a vovó lá. Não. O vovô Léo não vai ter foto contigo. Diz aqui, ó. Beija a moça, filha. Você lembra dessa parte? Ô, filha, olha pro papai. Como? Sou. Não. Olha pro papai. E o meu pai falou pra não falar não pra vovó e com a vovó. Não pode falar não pra vovó, filha. A Bela já vem. Vem agora. Quem é? Quem chegou? É a bolha. E quem mais? Quem mais chegou? Quem é o nome daquele menino ali? A Bela? E quem mais, meu amor? É a bolha. É o seu aniversário. Quantos anos você tá fazendo? Três. Três? Caraca. Do neném inteligente. Ela não quer a mamãe dela. Ela só quer a minha Bela. E quando você ver esse vídeo, você vai saber que vai ser muito especial. Porque todo mundo te ama muito. Não pode comer pequenas sereias, filha. Vovó, manda um beijo pra Sofia. Vovô, trigo, tia dana, tia dana, tia dana. Vovô Gilmar, manda um tchauzinho aqui pra Sofia. Que quando ela for grandinha, ela vai ver esse vídeo. E ela vai saber que todo mundo tá aqui feliz no aniversário dela de três anos. Papai. Amiga Bruna, o Ilmo. Agora, cadê a Bela? Cadê a Bela pra participar desse vídeo? Mandar um beijo. Manda um beijo pro Sofia, que quando ela for maior, ela vai ver esse vídeo. Vai ver... Oi, Sofia. Todo mundo que tava aqui pra ver ela. Dime, bicho. Então, agora vocês esperam para a bicha, porque ela tá dançando. Beijo, Sofia, vai. Olha lá, sua amiga tá dançando? Uuuuuh. Nossa, barroquada. Tá dançando, tá dançando, tá dançando. Pra você, essa barra querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Uuuuuh. 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 Maravilha. Sobra, filha. Pode impedir. Arr. 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 Vai acender. Arr. Arr. Vai acender. Arr. Vai. Vai. Sobra, 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 força. Não, já foi bora. Já foi bora. Já foi bora, bora. Não tem bora. Arr. Sofía, sofía, sofía. Sofía, sofía. Vai, 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 vai. Gadei, 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 gadei. Ah, garantei. Vovô. Vem, vovô. Vem, vovô. Vem, vovô. Gadei, gadei. Provo de brincar com ela só né. Com ela. Assiste televisão, dormir. Aí, uma cama. Tinha de Michaels. Ai, meu Deus. De quem que é essa música, filha? É a Isadora, filha. A Isadora é país. É a Isadora, filha.